Graças ao doutor Valdemir Bragança, que me colocou na página 637 da revista Brasil Rotário, revista Brasil Rotário, nos 85 anos do seu aniversário, então eu fui colocada, minha gramática foi colocada na página 37, entre duas gramáticas famosas, gramáticas de acordo com a nova ordem, a ortografia, a gramática, eu estou ao lado da gramática Weiss e da gramática também do Celso Cunha. As duas grandes gramáticas, Celso Cunha e Antônio Weiss. Eu me senti lisonjeada por estar fazendo, compondo esse trio. Nesta folha existe também uma explicação de cada gramática e o objetivo de cada uma. Parabéns pelo seu trabalho e também está ao lado de grandes figuras da nossa filologia e gramática. Soube que você está para lançar um livro sobre palavras infernizadas. O que você tem a dizer, Tio Nilce? Este livro já era para ter sido lançado há mais tempo, mas o que aconteceu é que houve muitos imprevistos, até mortes. Houve a morte da Elza Pires, que estava editando o livro, e outras pessoas, a Alda Correia Mendes, que prefaciou o livro no dia 1º de abril, faleceu. Então, este livro não foi ainda lançado por causa desses imprevistos. Esse livro tem uma regra criada por mim que facilita o uso do hífen, deste sinal diacrítico tão complicado que dificulta a escrita para muitas pessoas. Então, eu facilitei o uso do hífen em palavras com prefixo, usando a palavra igualdade e desigualdade. Apenas isso, na igualdade, separar com o hífen, na desigualdade, juntar. E, através disso, as pessoas podem colocar hífen na maior parte das palavras. Quero dizer também que este livro vai ser lançado em abril, quando já vai fazer um ano, que a Alda fez o prefácio, e ele vai ser lançado na Câmara Municipal de Niterói. Então, na Câmara Municipal de Vereadores de Niterói, lançamento do livro previsto para o mês de abril, não é isso, Dionilson? Agora, mais uma coisa, Dionilson. Você usa sua palestra para vender seus livros? Não, não é bem assim. Eu sou convidada para dar uma palestra. Então, graças também ao auxílio do meu filho, que coloca os slides na parede dos principais dúvidas, eu procuro fazer com que a palestra seja bem facilitada, com uma linguagem concisa, com uma clareza. Eu procuro descomplicar, é o meu lema, descomplicar é preciso. Então, eu descomplico, então a plateia me aplaude, e cresce o interesse pelo livro, e eu indiretamente levo a pessoa a comprar o livro. Tenho vendido muitos livros dessa maneira, com as minhas palestras. Perfeito. E quais os assuntos que você aborda nas suas palestras? Diversos assuntos, o idioma português, o saber da língua, o sabor das dicas. Também português empresarial. Eu dei essa palestra lá em Resende, lá em Resende, no Colégio Dão Bosco. Eu tive que ficar lá 16 horas, 8 horas em um dia, 8 horas no outro, para poder cumprir o meu objetivo. Então, eu dei também lá matéria sobre a língua portuguesa. Eu assisti recentemente uma palestra que você fez na Câmara, sobre Joaquim Nabuco. Também dou palestra sobre pessoas importantes da nossa cultura, como Joaquim Nabuco, Gonçalves Dia, Camões eu dei na Biblioteca Estadual de Ensino. E também dou palestras sobre o movimento ecológico, sobre a paz, sobre o amor, a maneira melhor de lidar com as pessoas, de se comportar, o comportamento ideal. Que eu já falo nisso desde o livro O Amor Faz Milagre. Perfeito. Eu tive a honra, o orgulho de participar de algumas de suas palestras, e vi que realmente eu sei de lá encantado, não só eu, mas todos que lá prestigiaram. Srs. telespectadores, estamos de volta para a segunda parte do programa do Grupo Mônaco de Cultura, e entrevistando a nossa querida acadêmica, Dionilce Silva de Faria. Dionilce, fale-me sobre suas premiações. Eu tive algumas premiações em medalhas e outras, assim, em diplomas. Premiações e medalhas, eu posso citar o mérito cultural de belas artes, que eu fui nomeada comendadora da Associação Fluminense de Belas Artes. Também a medalha do Centenário do Joaquim Nabuco. Medalha Castro Alves, na Jebe. Medalha Antônio Parreira, dada pelo digníssimo Marcos Vinícius Varela, do Instituto de História e Geografia de Niterói. Honra ao mérito no concurso Flor Bela Espanca. Moção de aplauso na Câmara Municipal de Araruama. Outras premiações na UPE, com a poesia Quem Ama Cuida, que eu tirei o primeiro lugar. Menção Honrosa no concurso de poesia Luz do Amanhã, na Academia Pan-Americana de Letras. Menção Honrosa na categoria Trovas, poesia Quero Colo, com melhor intérprete. E outras, poesia Engano, também participei do concurso da Casa do Poeta. E fui premiada com a poesia Bruxa Convertida, em Jacaré e Paguá. E com a poesia Romântica Recomeçar também, fui premiada como melhor intérprete. E qual a sua participação nas antologias? Fale-me sobre as participações. Eu participo de números em antologia em Niterói, São Gonçalo, Porto Alegre, São Paulo, da antologia do Ifec, de poesias, da antologia do Sesc, três volumes. Eu constei em três volumes. Amizades que honram da poesia do Alfredo Alencar, lá do Rio, da Jebe. E também no Perfume da Palavra, da Alaborre Lima. E também a antologia Academia Brasileira de Trovas, lançada pela Mersod. Galeria Brasil, em São Paulo, participei também. E a Associação dos Jornalistas e Escritores do Brasil. Eu participei de três antologias, 2005, 2006 e 2007. E a Arca Literária e inúmeras outras, inúmeras outras antologias, que eu fosse citar, ficaria, tomaria muito tempo dessa entrevista. Perfeito. E baseado em que você escreveu o texto Presunção e Tolice? Baseado nas minhas observações e no pensamento do Napoleão Bonaparte, que ele fala, os sábios são os que mais buscam a sabedoria, os tolos pensam já tê-la encontrado. Pois não. Jo News, nossa entrevistada, do dia, também é revisora e gostaria que numerasse alguns livros e trabalhos já revisados. Eu faço a revisão de livros de colegas mesmo aqui de Niterói, de São Paulo, de monografias, de doutorado. Entre os livros, assim, revisados por mim, poderei citar alguns, não todos. O Caçador de Vagalume, do Jurandir, Horizonte Azul de Dulce Quaresma, Trava Línguas, de Eunice Gomes, São Francisco tem História, do grande escritor Edson Doria, Sou Pássaro, Sou Gente, da escritora Elza Pires, já falecida, faleceu agora este ano, Verso e Reverso da Vida, do grande escritor Paulo Urbano. Esse livro foi lançado também na biblioteca Cora Coralina e foi também lançado por mim. Estrada da Vida, da Wanda Cabral, Vivências Poéticas, de Marco Aurélio, Memórias da Minha Vida, do Marido da Coema, que mora lá em Campos, mas ele já falecido também. Infelizmente, muitas dessas pessoas já estão falecidas. A Primeira Lição da Humanidade, é um livro que eu revisei a favor da liberação das drogas, porque ele fala que quanto maior proibido, pior é a solução, porque a proposta dele é que quanto mais se proíbe, mais a pessoa quer obter a droga. Então, Antologia Literária da ONI, Galeria Brasil de São Paulo, também foi revisada por mim. A Associação dos Jornalistas e Escritores do Brasil 2005, 2006 e 2007. Participei dessa antologia e inúmeras outras, da Arca Literária em São Gonçalo. Sim, sim. Você falou no livro do Edson Doria, realmente é um livro que eu li, e eu tenho uma admiração muito grande pelo Edson Doria. Tem um trabalho sobre São Francisco, o bairro de São Francisco, realmente é um escritor brilhante. e ele também escreveu Kinkas e Clara, e também agora ele já me ligou dizendo que tem outro livro para eu revisar. Tá. Dionilce, qual é a sua participação no site NIT Negócios? Eu fui convidada para participar do site NIT Negócio, cujo coordenador é o Ricardo, para expor as minhas dúvidas sobre a ortografia, falar sobre o uso da crase, sobre o uso do trema, sobre o uso da acentuação, e também para lançar as minhas dicas no site dele. Eu já tenho lançado no site 230 dicas que as pessoas podem acessar, inclusive tirar as dicas. Como você se coloca no projeto do Centro Comunitário do IFEC? Este projeto, que é do meu querido amigo Stelling, do grande professor Leandro, este projeto é uma parceria do IFEC com a Secretaria Estadual de Assistência Social e Direitos Humanos do Estado do Rio de Janeiro e a Arquidiocese de Niterói. Funciona no anexo da histórica Igreja de São Lourenço, com diversos trabalhos para ajudar a comunidade carente. Eu participo deste projeto com uma oficina da língua portuguesa, expondo a nova ortografia e ministrando aulas para quem deseja fazer o vestibular ou participar de concurso público. É um trabalho muito bonito, que ele distribui livros, trabalhos. É um trabalho maravilhoso que o professor Stelling e o professor Leandro fazem naquele recinto. Eu realmente, eu tenho uma admiração muito grande pelo trabalho do professor Raimundo Nery Stelling. sei da sua dedicação, tenho participado de alguns eventos que ele promove, como o Festival Famato de Poesias, que é realizado na Faculdade Maria Tereza, é anual, e com a presença de diversas personalidades ligadas à vida cultural da cidade, a biblioteca que ele inaugurou na igreja do Ponto Sem Rest, inclusive participei dessa, colaborando com algumas obras. Eu soube. Então, o trabalho que ele desenvolve é um trabalho que a gente tem que aplaudir de pé. Aplaudir de pé. Realmente, o professor Stelling tem dado uma grande contribuição à nossa cidade e será um, com certeza, um dos meus próximos entrevistados. Dionilson, fale-me sobre a sua participação em entrevistas em TV e também em jornais. Eu já fui entrevistada diversas vezes na TV, mas posso contar a entrevista que eu dei lá no Serginho Total e também na entrevista Vani fala-geral, em que eu expus todo o meu trabalho durante a entrevista. No Serginho Total, eu tive a participação também do grande assessor de imprensa. Naquela época, ele era assessor de imprensa. César Riso, meu amigo, meu incentivador, troco e-mails com ele. Ele é uma pessoa maravilhosa. E também nos jornais, eu já participei do jornal Correio de Caraí, com dicas, participei durante três anos com o jornalista Pedro Oliveira e também no jornal Renovação e participo sempre mensalmente do jornal Unidade, do Paulinho, como nós o chamamos carinhosamente. O programa do Serginho Total é um programa que tem uma audiência grande e você falou também no jornal do Correio de Caraí, que é do Pedro de Oliveira, e eu acompanhei de perto muitos dos seus trabalhos nesse jornal Correio de Caraí e aproveito esse momento para parabenizá-la pelo trabalho que você desenvolveu na imprensa. Gostaríamos de saber a respeito da poesia em que você combate o desmatamento da Amazônia. A poesia é Quem ama, cuida. É uma poesia curta. Portanto, vou declamá-la aqui, pelo menos uma parte, para conscientizar as pessoas da necessidade de lutar contra esse desmatamento. Quem ama, cuida. Amazônia, Amazônia, ex-brasileira, outaneira, de ti o planeta precisa para sobreviver. Ex-do-mundo, coração que pulsa forte, ex-a força do norte em território brasileiro. Como deixar perder área tão variosa? Quem ama, não descuida, não destrói, não deixa roubar. Procura vigiar o que é nosso, as nossas matas, os verdes do nosso Brasil. Combate o desmatamento para evitar o aquecimento, a queimada da floresta. Uma guerra na terra vai impedir uma crise fatal, o aquecimento global. Muito bem, muito bonito o trabalho sobre a Amazônia, o desmatamento da Amazônia. Cite frases de algumas personalidades literárias que você admira, John Wilson. Eu admiro muitos, mas eu vou citar alguns. Por exemplo, Cecília Meirelles. Quanto mais me despedaço, mais fico inteira e serena. Clarice Lispector, que é mais pessimista. Escrevo para me manter viva. Fernando Sabino. No fim, tudo dá certo. Se não deu certo, é porque não chegou ao fim da linha. Madre Teresa de Calcutá, a falta de amor é a maior de todas as pobrezas. Olavo Bilac, não há glória mais alta do que a glória de quem ama ser amado. Eu acho também. Então, porque eu tenho uma trova que eu falo sobre isso. e agora eu gostaria de falar sobre uma personalidade de Niterói que ela, essa personalidade, está na página 63 do meu livro. e que...